Oi baleia, tudo bem? Ai que medo! Patento Cabrasvar 32 Poitada da Columita Escuta, câmera Ela tá aqui, do ladinho do barco Olha! Gente, olha! Gente, olha! Gente, olha! Mãe! Ani! Ela tá via do barco! Ela tá via do barco! Hã? Ela tá via do barco. Mas vai, ela ta via do barco! Obrigado.